Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program só que dessa vez atochado de mod né agradecer aí o Gabriel Balardinho Lucas né sempre aí auxiliando né no canal né eles fizeram um set de mods aí para brincar um pouquinho no jogo antes do lançamento a gente pode considerar que é esses episódios que eu vou fazer aqui de Dyson aqui é um é um esquenta né para o que vem por aí porque atualização gigante tá para sair né que vai trazer o combate para o jogo já tem um mod de combate já no jogo se eu não me engano mas não não é esse o intuito aqui né inclusive provavelmente essa série aqui não irá terminar né porque provavelmente durante o desenvolvimento dessa série vai sair atualização do Dyson e aí eu vou recomeçar do zero né sem mods no caso vamos lá deixa eu apresentar para vocês os mods que eu vou utilizar nessa série aqui bom vamos lá primeiramente é eu vou deixar é aí na descrição do vídeo tá um código tá um código de importação o que que é esse código de importação você vai simplesmente é no do Thunder Store né eu já expliquei já como é que instala o Thunder Store lá no vídeo do do Timber Borne mas a maioria de vocês deve já deve conhecer né que é um gerenciador de mods na hora que chegar aqui na parte aqui do de selecionar um profile né para jogar o Dyson você vai clicar em import e aqui você vai colocar é importe é new profile aqui e aqui from cold e aí aqui você vai colar o código que eu vou deixar aí na descrição tá dessa forma você já vai ser automaticamente levado para esse Genesis book aqui aqui que é que é esta seleção aqui inteira de modos tá esse Bepin Rex Nebula multiplayer DSP Mods DSP Modsave LDB tool e como app são todos é APIs e bibliotecas para utilizar os demais modos tá então esses daqui realmente não podem ser desabilitados tá eles eles são um acaba utilizando o outro tá então então esses daqui são meio que obrigatórios para gente poder utilizar o restante né primeiramente na série o Genesis book que é o mais importante né é um mod de overhaul para quem não sabe o que é overhaul é tipo o cara falar assim ah não gostei do jogo vou pegar aqui o esqueleto aqui e vou fazer tudo de novo basicamente é isso mas geralmente os caras pegam uma coisa específica que nem no Dyson aqui aqui o chinês que criou esse Genesis book ele pegou só a parte gráfica do jogo e o restante ele praticamente refez tudo e isso a gente vai ver durante a gameplay tá inteligente transporte para ficar mais inteligente a maneira como os drones levam material de um lado para o outro é transformar os ejetores de vela deixá-los mais inteligentes também esse Railguns Retarget Mini é para a Railgun é o para o lançador de velas mudar automaticamente esse aqui eu cheguei a usar já no na outra série né para mudar automaticamente a a direção para onde ela tá atirando se não ficar mais disponível aquela tava antes com press save para diminuir o tamanho do save né porque o save do da última série terminou com um giga o tamanho do save planet vence e utilização esse aqui é muito bom tá esse aqui mostra para você quantos veios tem disponível tá eu falo mais sobre ele durante a série mas nem for info para mostrar para vocês mais informações da mineradora né ela mostra ali mais algumas informações é desse pedrone cleaner esse aqui eu nem usaria mas deixa aí que vai que de repente a gente quer fazer uma limpeza é ele retira árvores e pedras com os drones tá só que gasta muita energia se você tiver no começo do jogo ali deixar ele ligado sua energia vai ser vai desaparecer Planet Finder para encontrar planetas esse aqui também splitter overbelts aqui era para ser Vanilla né você colocar o splitter direto em cima do da esteira essa aqui algumas otimizações do Dyson né um é um modo de otimização para deixar ele mais leve entre aspas more fluidos esse aqui transforma os borrifadores né anti-matéria e fóton crítico em fluidos tá então você consegue armazenar eles nos tanques de fluido o DSP Station está desabilitado porque ele tava dando lag né pessoal acabou decidindo aí por remover ele né então ele tá só desabilitado nessa lista o o reorder TechQui é para reajustar a fila de pesquisa então você pode clicar e arrastar para colocar de volta na fila de pesquisa esse cruise assistir é para te ajudar a mirar no planeta que você quer quando você tiver se deslocando o auto pilot está desabilitado também que ele é para ir automaticamente né para um planeta né então tá desabida é claro né não automaticamente direto né você vai vai gastar o combustível vai gastar o arpital tudo mais mas ele já direciona você automaticamente para lá eu tá desabilitado também o LTSM LSTM também muito bom né um mod de longe é que deixa melhor a visualização das torres logística como encontrar recursos nela muito bom Close Error né para fechar o erro caso de algum erro no jogo né você não consegue fechar então esse modo só serve para isso Galactica que eu tenho o nosso segundo modo mais importante aqui da série né ele faz várias alterações de geração do mapa então eu comento um pouquinho já já sobre ele Blueprint Twix eu usei na série passada né esse aqui é para dar mais funções né para as Blueprints né porque tem coisas que você não consegue fazer por exemplo colar uma Blueprint em cima da o acho que isso aí já é Vanilla agora já não sei mas de qualquer maneira ele tem mais funções do que a Blueprint normal do jogo ele libera mais funções inclusive a câmera livre essas coisas você consegue com esse mod aqui esse botão né que é o gargalo né para mostrar visualmente gargalos de produção né para você ajustar o more mega extrusores é exatamente o que tá escrito ali né são mais mega estruturas no jogo então ele adiciona mais cinco mega estruturas né esse meio 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 de complexor science Nexus White Field Broadcast Array e interstellar assemble e Crystal Reconstructor tá ele libera todas essas estruturas aí provavelmente acredito que não veremos na série isso aqui mas tá instalado se caso chegar até lá more graphic options né isso aqui seu computador computador não for muito potente você pode diminuir algumas opções visuais assim como o DSP Hide Everything para esconder tudo tá esse aqui também é interessante caso seu computador não seja muito potente off-grid construction geralmente eu não uso tá mas esse aqui permite que você construa estruturas fora do grid nessa seguro acho que é o shift e aí você consegue colocar fora do grid e por último Fast Absorption que é eu acho que deveria ser Vanilla né que esse aqui ele faz com que você absorva mais rapidamente as velas nos nós né de construção da estrela porque é muito lento no Vanilla tá então esse mod aqui ele serve só para isso só para aumentar a velocidade de absorção acho que ele aumenta 10 vezes mas é configurável sendo o Gabriel falou acho que é configurável mas 10 vezes já já é ótimo já beleza então esses esses são os modos que iremos utilizar vamos voltar para o jogo perfeito vamos lá vamos falar um pouquinho sobre o Galaxy Scale que você consegue configurar ele aqui nas opções do jogo aqui no final vai ter ali ó Galaxy Scale esse cara aqui é onde você consegue configurar toda a sua geração de mundo antes de começar o save tá aqui você faz várias configurações tá eu já fiz uma configuração padrão aqui é que foi na na parte do planeta de nascimento aqui ó eu optei por nascer numa lua de um gigante gasoso que um planeta que não tem raro não tem recurso raro tá e na parte de galáxia aqui né o resto deixei tudo padrão eu optei por iniciar num não é aqui mesmo aqui eu não mexi nada desculpa galera 7 não só mexi aqui aqui ó no birth planet né que é o planeta onde nasce eu optei por nascer num planeta de buraco negro é numa lua né que está orbitando um gigante gasoso que não tem nenhum tipo de raro nesse planeta tá o resto deixei tudo padrão porque você pode até aumentar a grade né dos planos e pode até deixar eles maiores tal mas eu não aconselho que ele pode prejudicar as suas blueprints e ele também pode fazer com que o eixo do planeta saia da posição e você tem que ficar reiniciando o jogo é um saco então eu preferi deixar padrão o tamanho dos planetas mesmo para não ter esse tipo de problema beleza então aqui o galáxia que você pode fazer várias configurações aqui nele que eu não vou entrar nesse aqui nesse mérito Ok e aí depois que você faz as configurações ali você vem aqui no new game e aí você tem várias configurações aqui para mexer novamente inclusive você pode colocar até 1024 estrelas o que eu não aconselho tá mas você pode colocar até 1024 estrelas então qual é a minha ideia para essa série aqui eu vou jogar aqui com umas eu acho que 100 estrelas é o suficiente 103 vai 103 só que eu vou fazer o seguinte eu vou colocar recursos mínimos aqui que é menos do que 0,5 isso aqui deixa o jogo extremamente difícil você pode tomar um lock muito fácil principalmente no cobre tá porque por causa do genesis book né do mod genesis book você acaba gastando muito mais cobre do que gasta no jogo Vanilla porque no jogo Vanilla você não gasta tanto cobre assim principalmente no começo do jogo depois mais para frente você acaba gastando mas no early mid game você praticamente nem gasta cobre no jogo gasta muito mais ferro inclusive algumas receitas foram retirado foi trocada por é um modo de overhaul então vocês vão ver muita diferença do jogo Vanilla tá então eu não vou mudar muita coisa aqui não só queria pelo menos uma estrela de cada então vou dar um random aqui ó até a gente ter pelo menos uma estrela de aqui ó pronto aqui ó pronto aqui a gente vai começar nesse nesse planeta aqui é tem três estrelas do tipo o que é a que gera mais iluminação né então muito bom beleza dificuldade setada essa aqui é a é a Cid né essa aqui é a Cid do meu jogo certo sem mais falatório vamos direto para o jogo é não vai ter a parte inicial tal toda aquela parte é cortada por causa dos mods que estão aqui tá então quando a gente inicia aqui no jogo aqui já vai direto para o planeta já cai direto aqui vamos começar já então bora sem mais falatório já pegar aqui meu meu hidrogênio deixa eu dar uma olhada aqui nesse planeta aqui em volta o que que nós temos aqui em volta tem ferro aqui 86 mil seria interessante achar um local aonde tem uma reserva de cobre vocês vão ver que tem pouquíssimo recurso e eu queria um local onde já tem uma reserva de show equipagem aqui eu aí pronto e já vou produzir aqui é vinte placas né produz quatro então vou produzir vinte placas aqui e por enquanto só eu já ia aqui na nas pesquisas ó mudou a árvore de pesquisa agora tá separadinha árvore de pesquisa vamos começar pesquisando os baús e a logística básica para liberar claro esteiras e sortas né importantíssimo agora vamos voltar no planeta porque eu escolhi no rando né então pode ser qualquer coisa que eu preciso de um local onde tem a cobre pelo menos né cadê o cobre cadê o cobre porra demorei mas achei ó quase três minutos procurando aqui tem 64 mil de cobre aqui ó nessa reserva e eu acho que é todo cobre que tem nesse planeta fora aquele pequeno é recursinho que encontra aqui no início aqui né cadê inclusive aqui o de cobre inicial isso aqui é o de ferro inicial e cadê o de cobre aqui ó escondido atrás das árvores aqui ó 3k de cobre mas eu quero ir já perto de um maior tem ferro aqui perto se não tiver ferro lascou também né porque não adianta nada ter só o cobre ó pra falar a verdade não tá tão longe assim não tem esse ferro aqui ó 86k de ferro e aqui do outro lado tem 64k de cobre eu acho que dá pra começar como eu falei pra vocês gente qual é o risco de tomar um um lock aqui né mas vamos lá gente tá na chuva pra se molhar né vamos lá deixa eu já setar aqui uma uma mineradora aqui pegando ferro deixa eu colocar ela criar uma posição melhor né pelo menos pra tentar pegar aí o máximo possível acho que deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera acho que aqui tá bom certo e já dá uma energia pra ele vou já começar a puxar o ferro aí boa garoto ó isso aqui já faz tudo parte do mod tá isso aqui pode ver que ele começou bem rápido e já começou a diminuir a velocidade conforme vai chegando perto de encher ó vou pegar já esse ferro aqui e vou ficar comigo deixa eu já fazer as engrenagens aqui que eu preciso 1, 2, 3, 4, 5 vai fazer 10 né então só isso que eu preciso mesmo já vou vir aqui e colocar a outra mineradora pra pegar a porcaria do cobre aqui tá bom não tem problema não certo já vou dar energia pra ela também separadinho toma energia que você quer certo já vai iniciar a pesquisa e aí já vou liberar a parte das esteiras deixa eu pegar algumas pedras aqui já pra fazer umas uns baús né eu poderia ligar os drones eu acho que se eu não me engano liga onde é que liga mesmo os drones acho que é aqui embaixo aqui ó drone clear vou ligar ele aqui ó aí os drones saem pra ir limpando ó vai pegando tudo que tá em volta não preciso ficar clicando nas coisas só que acaba gastando muita energia e você não percebe acho que isso aqui tá bom já tá bom vou desligar os drones agora produzir aqui alguns baús já pra começar a estocar já vou direto pro grande dá pra fazer 10? então faz 10 toma 10 baús e aqui eu já vou liberar pelo menos uns 10 de distância aqui ó pelo menos 10 de distância pra gente começar a guardar as coisas deixa eu pegar mais cobre aqui automação liberado vou colocar não fez ainda? ah tá fazendo ferro e eu mandei fazer tudo de uma vez né devia ter clicado pra fazer de um em um enquanto isso deixa eu ir colocando lá do outro lado cadê o buraco negro? olha lá o bichão lá eita lembrando né que esse planeta não deve ter quase nada de iluminação solar tem 1% de energia solar mas energia eólica é 100% a geração pelo menos né e ele tem 65% da área construída eu coloquei no random mesmo tá? não tem porque ficar setando o seed não coloca aqui já começou a fazer? já já vai começar a fazer deixa eu puxar 10 aqui também puxar 10 pra cá dessa forma coloquei a barra de hidrogênio coloquei onde é que tá o carvão no meio do caminho beleza perfeito não vai ser fácil não viu? pra quem tá achando que vai ser fácil não vai ser fácil não o negócio aqui tá dizendo gente grande cadê? já começou a produzir aí beleza vai começar a sair os baús já manda o primeiro pra cá colocar ele aqui na pontinha e vou colocar o sorter já pra começar a puxar porque recurso não tem jeito tem que extrair né por menos que tenha tem que extrair o recurso e aí agora beleza ali tá garantido a extração de recursos deixa eu já colocar mais fila de pesquisa aqui ó então eu preciso desse cara aqui ó que é o componentes mecânicos básicos tá eu preciso dele pra poder fazer as fábricas então vou colocar ele na fila e aí depois dele eu preciso de o que depois eu preciso do do motor aqui ó o motor mudou a receita do motor tá então coloca aqui o motor na fila e depois do motor eu preciso de aqui ó da forja e da fábrica certo isso aqui já é pra iniciar o jogo e aí depois disso vamos liberar o mecha core é a velocidade do mecha esse aqui não esse aqui também não é blueprints até 150 fábricas vamos liberar vamos liberar circuito ó pra aumentar a recarga esse aqui não e esse aqui ó pra liberar o voo mas a fila de pesquisa tá cheia então perfeito a gente já tem uma fila de pesquisa garantida deixa eu colocar pra fazer mais 10 placas de circuito produzir no caso eu tô fazendo 20 aqui né e colocar aqui pra puxar colocar ele se colocar muito perto aqui ele não vai dar pra colocar o sorter né vamos ver se aqui eu consigo pôr o sorter acho que sim acho que aqui dá pra pôr colocar o sorter aqui pimba e beleza tô armazenando já duas coisas aí depois que essa pesquisa estiver pronta aí eu posso iniciar a produção dos meus próprios das minhas próprias máquinas né tá vendo que ali na receita dele vai vai aquela pecinha ali ó então eu tenho que esperar terminar essa pesquisa pra poder utilizar enquanto isso deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas receitas reparem que não tem mais a receita do eita tá sem energia aqui colocar um poste aqui até vou puxar esse poste já um pouco pra cá porque aí a gente depois já usa ele pra energizar as produções ó então vou colocar ele mais ou menos aqui ó reparem que não tem o imã aqui nas produções não tem o imã já é direto aqui a bobina que agora é realmente uma bobina de cobre né é só usa cobre pra fazer né foi removido o imã do jogo né por causa do mod mas isso não quer dizer que facilitou tá bom agora eu posso já produzir minhas próprias mineradoras deixa eu fazer aqui é uma duas uma pra pedra e uma pra carvão né carvão não vai faltar pelo menos aqui no início tem bastante carvão então tá tranquilo aqui de carvão beleza duas pra carvão e aí eu preciso fazer algumas esteiras também pra isso eu preciso do motor pra fazer o motor eu preciso pesquisar ele pra pesquisar ele eu preciso da bendita da bobina vamos pegar ela aqui e vamos fazer dar duas cada produção eu preciso de 20 então coloca 10 que sai 20 pronto beleza vamos lá começar a extrair aqui começar a extrair carvão e procurar algum lugar pra extrair pedra eu vou trocar essa antena de lugar porque aqui ela não tá me ajudando colocar ela aqui ó que aí ela energiza já aquela parte depois a gente vai unindo tudo né aí comecei a puxar meu próprio carvão porque já deve tá acabando minha energia deixa eu pegar aqui carvãozinho venha pra mão início do jogo é complicado né aí beleza eu tenho carvão pra queimar também aqui já tem bastante ferro já armazenado deixa eu já pegar uns 200 300 vai de ferro certo vai entrar agora vai finalizar a pesquisa do motor quando tiver tudo isso aqui pronto e eu preciso achar um local onde tem a pedra deixa eu ver aqui pedra aqui ó vamos lá aqui aqui eu vou começar a remoção de pedras botar ela aqui ó pimba bom eu tenho outra outra antena aqui de transmissão de energia vou colocar aqui né vou botar um pouquinho mais pra trás aqui pra se caso depois eu colocar mais coisa tô praticamente no polo aqui né o polo é aqui ó é horrível construir perto do polo mas o cobre saiu perto dele talvez tenha mais cobre no mapa já já eu vou descobrir quando eu liberar a primeira pesquisa de visualização né aí eu consigo ver todos no planeta pegar mais carvão agora com a pesquisa do motor feita eu preciso do que? eu preciso de mais placas de circuito deixa eu pegar mais cobre aqui dois eu preciso de mais placas de circuito vamos fazer mais dez e aí eu preciso de mais mais bobinas vamos fazer mais aqui eu vou mandar fazer vinte não vinte é muito vou fazer só dez e aí se precisar eu faço mais dez também e aí depois pra próxima pesquisa eu preciso de mais dez placas de circuito pode produzir e aí no caso eu produzi vinte aqui né fazendo cinco e mais o que depois? e engrenagem eu preciso de mais dez engrenagens vou colocar aqui mais dez engrenagens beleza aí depois dessas produções eu já vou estar podendo fazer minha própria minhas próprias fábricas né minhas próprias refinarias e fábricas refinaria não smelter né meus próprios smelter e fábricas perfeito pegar mais carvão nunca é demais e aí eu preciso agora de pelo menos algumas esteiras cada uma produz seis e aí eu vou estar produzindo o motor ao mesmo tempo então uma seis né doze vou fazer cinco que dá trinta e cinco dois três quatro cinco isso dá dois minutos de produção beleza enquanto isso a pesquisa vai torando ali né e aí eu vou ganhar uma depois dessa pesquisa eu já ganho uma um smelter já ó finalizou a pesquisa vou começar a produzir as placas ah eu ganho três esmelter na verdade vou começar a produzir aqui placas de ferro então puxa um pra cá puxa um pra cá e aí ele pega e já coloca de volta pra dentro e aqui placas de ferro sendo produzidas já perfeito né já diminui já um degrau já na cadeia de produção e aí pra fazer a próxima eu precisaria de sorters né eu precisaria de sorters pra fazer as próximas eu coloquei algumas esteiras na fila deixa eu fazer alguns sorters também dois quatro seis oito dez sorters eu preciso automatizar o mais rápido possível essa produção de esteiras e sorters é isso que a gente vai tentar correr atrás aqui pelo menos nesse primeiro episódio pra já terminar ele com pelo menos a produção automática aí de esteiras e sorters né e agora essas pesquisas aqui já não liberam nada então eu acho que liberou uma fábrica deixa eu colocar aqui pra produzir as placas pode ser aqui sobrou um sorter é aqui não dá pra pôr tá muito perto é por causa do grid muito perto do polo deixa eu pôr ele de lado aqui ó que aí dá pra fazer puxa aqui certo e aqui produz placas de cobre só que ainda eu não posso puxar elas pra lá que eu tenho que esperar essa produção que tá rolando aqui 100 segundinhos mas eu já posso por exemplo começar a pegar as placas aqui ó preciso de 20 né pra pesquisa já rolar preciso de 20 de cada já posso adiantar isso também ó pra melhorar o desenvolvimento aqui do meu meca acabou a energia de novo puxa mais 50 de carvão e joga no chamber ali do do ícaros deixa eu pegar umas placas aqui pra acelerar o processo de produção do que tá na minha mão já que aí eu paro de derreter material deixa eu jogar aqui o ferro que agora eu não preciso mais derreter ferro na mão e nem cobre isso já dá um adianto bom já aí pronto só pegar os cobres isso vai acelerar meu processo aqui ó já deve tá saindo aí beleza saiu os sorters vamos colocar pra jogar de volta automático pra cá perfeito com isso eu já tenho uma produção de placas vamos começar a armazenar carvão também deixa eu puxar aqui 10 de distância colocar um baúzinho pra armazenar puxar pra dentro do baú certo e agora eu tô armazenando aqui eu acho que eu vou produzir carvão já porque aí eu vou usar pra alguma pesquisa então deixa eu copiar esse cara aqui e colocar aqui ó dessa forma e aqui ele vai produzir deixa eu tirar essa receita ele vai produzir grafite energético certo e aí eu tenho uma já mais uma fonte de energia já além das que eu tenho ok próxima pesquisa eu preciso de 60 motores né o motor eu posso eu posso fazer 60 na mão não é aconselhável mas dá pra fazer na mão né ou então o que que eu preciso pra produzir motores ó a receita mostra ali ó eu preciso de uma placa e e uma bobina né a bobina eu só consigo fazer na fábrica eu posso utilizar já aqui a fábrica que eu tenho aqui ó já coloco ela aqui já a energia já tá indo pro espaço vamos fazer aqui mais umas uma duas três mais umas três torreólica e mais umas cinco torre de transmissão uma duas três quatro cinco aí beleza aqui eu posso já puxar pra fazer pelo menos a bobina só que tem que ele já vai puxar só o material que ele precisa por isso que eu faço colado no baú tá porque ele só puxa o que ele precisa e aqui vou produzir as minhas bobinas e pode jogar pra dentro de volta não tem problema que se eu precisar eu pego é só pra não parar a produção dessa forma deixa eu espalhar mais energia aqui que a minha energia já tá indo pro espaço vou ligar aqui os dois colocar aqui e uma aqui e aí eu já vou interligando toda a malha energética aqui e aqui acho que acabou não é só mais essa certo? eu tenho mais dez postes pra utilizar onde eu precisar por enquanto eu não vou fazer o poste de recarga deixa eu ver quanto eu tenho já de grafite aqui ó já vou pegar esse grafite e trocar já por grafite já aqui né pra acelerar o processo de energia tá vendo a minha energia voltando bem mais rápido agora porque eu tô com uma fonte de energia que é mais eficiente queimando dentro do ícaros ó já tem trinta e oito aqui ó eu posso puxar já também e aí fica mais fácil de eu fazer os motores aqui direto na mão então eu consigo fazer aqui botar aqui pra fazer sessenta caso eu mandei fazer sessenta e um mas eu não tenho material pra isso né precisava de mais mais bobinas no caso deixa eu pegar aqui mais algumas deixa eu ver se agora dá precisava de mais nove né um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá vendo já vai direto pra produção do motor ó e aí já vai utilizando ali perfeito deixa eu pegar mais algumas placas de cobre pra ficar na mão e mais algumas placas de ferro também pra acelerar o processo de produção manual aqui e aqui então vamos lá pra eu fazer agora as esteiras mudou a receita né tanto a esteira quanto o sorter eu preciso de dois motores e duas placas né só que a receita do motor também ficou mais simples né pra fazer um motor uma bobina e um e uma placa de ferro né então o que eu preciso eu preciso pelo menos levar esse material pra um baú só e desse baú eu posso produzir já os dois direto só que tem uma porcaria de um rio bem aqui no meio do meu caminho eu vou colocar pra produzir esteiras por enquanto manualmente que eu vou usar muito mais esteiras então já vou puxar tudo isso aqui já pra mim e vamos fazer mais esteiras ele tá terminando de fazer os motores ali faltou um minuto vou fazer mais esteiras manuais dá pra fazer 54 produções fazer 10 que aí dá 60 20 dá 120 esteiras acho que tá bom aí beleza por enquanto é isso aqui que eu preciso a pesquisa tá rolando a próxima pesquisa eu preciso de 100 mas é pra liberar a blueprint então não precisa isso aqui era o mais importante pra aumentar a velocidade do mecha né deixa eu pegar as próximas pesquisas já aqui enquanto isso vou liberar aqui o o voo né pra eu me deslocar mais rápido entre os locais e aí eu posso voltar pras tecnologias agora e ir atrás já de liberar a matriz azul pra começar a liberar a pesquisa perfeito é depois dela eu preciso do que eu preciso liberar o fazer o meu próprio aço não antes dela a visualização de veios no mapa né que é aqui ó vai 10 10 azul aí beleza eu poderia até colocar pra ver no universo inteiro depois que vai mais 200 mas por enquanto não senão vai gastar muita e nesse planeta aqui tá meio escasso o negócio né então depois do aço aí eu vou liberar o thermal power não é nem porque eu posso fazer porque pra fazer ele eu preciso de aço fazendo ele não é nem pra começar a produzir energia através de queima de carvão ou algo assim é porque fazendo essa pesquisa ele só custa 30 e eu já ganho um cara desse aqui ó ele produz 12 megawatts já de cara já ajuda bastante né eu não preciso nem fabricar ele agora no momento mas liberar ele já é interessante então vou colocar ele na fila também e o que mais por enquanto eu acho que é isso né depois tem que ir pra parte do petróleo já já até posso colocar na sequência liberar aqui a parte de líquidos aqui a parte da extração de petróleo e encher minha fila de pesquisas eu posso simplesmente trocar aqui as pesquisas tá então por exemplo não tenho material pra fazer isso aqui esse aqui eu posso ter agora o material posso só clicar aqui ó e puxar pro lado aí agora tá na fila aí eu preciso de algumas árvores e carvão e grafite aí eu vou ligar os drones aqui pra eles destruírem as árvores ó e aí já vai vir pra minha mão já as coisas não preciso ficar clicando de um em um certo e pegar aqui já ó o grafite pegar logo todo e um pouco de carvão pra poder fazer essa pesquisa já vai acelerar o processo eu posso passar essa da blueprint lá pra trás ó posso passar lá pro final já ajuda bastante porque antes não dava pra fazer isso né você tinha que cancelar a porcaria da pesquisa pra poder fazer de novo vamos ver como é que já tá aqui a produção eu acho que já dá pra mudar aqui os esquemas né certo fazer fábrica de fábricas é importante mas no início é muito mais importante você priorizar a sua fábrica de esteiras e sorters vai agilizar muito o seu processo produtivo então o que que eu vou fazer aqui eu precisaria fazer o motor né então eu vou puxar uma esteira já direto pra lá trazendo daqui depois eu vou mudar tudo isso tá fazer uma esteira já direto pra cá ó vai gastar 74 que beleza ó eu deixei os drones ligados pode ver que tá pegando um monte de coisa aí em volta vou puxar uma esteira pra cá e também é ruim que eles param de construir né se estiver perto daqui eles não tão indo lá construir eles tão indo pegar as coisas que estão mais próximas então como só falta mais essa árvore aqui eu já vou desligar os drones já aí pronto já tenho todo o material que eu preciso agora os drones voltam a construir ó olha o tanto de energia que foi nessa brincadeira quase metade foi só de deixar ligado do bichinho e aí aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um baú certo desse baú aqui vai entrar as bobinas pra cá aqui eu vou puxar uma esteira que ela vai conectar aqui nesse baú também tá aqui ela vai carregar esse baú com placas eu preciso de uma antena aqui de energia vou colocar ela mais pra cá não vou colocar ela aqui ó no meio ó energia circuit beleza o que que tá faltando aqui pra eu poder fazer essa pesquisa eu tenho falta carvão e mais bobinas deixa eu pegar mais ali eu sei que o correto é bobina tá mas a gente fala rápido aí parece que tá falando bobina mas o correto é bobina puxar aqui mais 50 desse e mais carvão pra agilizar essa pesquisa certo beleza energia garantida vou começar a construir tudo que tem pra construir aqui ó já puxa pra cá as bobinas dessa forma só que ele vai puxar tudo que tiver né eu tenho que clicar aqui tem que falar pra ele assim ó você vai puxar é a bobina você não vai puxar o resto do material não aí pra pegar esse material é só clicar aqui e segurar o botão pronto fazer eles construírem isso aqui tudo e aí o material já vai começar a entrar lá e aí aqui eu preciso do que eu vou precisar de uma fábrica né cada produção de fábrica produz duas né e a produção é até que rápida e aí aqui eu tenho duas fábricas então uma vai produzir motor a outra vai produzir esteiras e a outra vai produzir sorters tá então basicamente é isso que vai acontecer aqui então eu preciso de mais uma produção de fábricas produzir mais uma de fábricas vou colocar essa fábrica aqui ela vai puxar uma de de bobina você consegue fazer duas de motor deixa eu ver o que eu posso fazer aqui eu vou deixar dessa forma mesmo porque eu vou copiar essa daqui faltou sorter aqui peraí vamos fazer mais alguns sorters minha pesquisa tá parada não vai faltar carvão né agora que eu me toquei faltou carvão pegar aqui mais um pouquinho aí pronto uma pesquisa para e aqui é o seguinte puxa daqui o que precisar eu não preciso filtrar nada porque ele puxa só o que ele precisa e volta pra cá o que soltar que no caso vão ser motores dessa forma e aí eu vou fazer mais um né porque com uma lá eu consigo fazer duas de motor colocar ela aqui certo então aqui eu vou ter duas de motor e aqui eu vou ter mais duas uma vai ficar aqui e a outra vai ficar aqui só que eu não tenho sorter pra isso peraí que aqui tem um sorter a mais que é esse aqui ó aí isso garoto só que aqui tem que mudar essa produção né esse aqui vai fazer esteira certo e esse aqui vai fazer sorters né pra produção inicial já dá um baita de um agilizo certo e faltou só puxar né esqueci aqui o mais importante deu certinho o material e aqui você vai puxar somente placas aí garoto muito bom e aqui um baú pra cada né um baú pra você e um baú pra você deixa eu fazer mais uns dois sorters aqui acho que eu vou fazer mais uma puxada de deixa eu fazer aqui mais alguns smelters um dois três quatro cinco smelters é cinco smelters tá bom eu vou aumentar essa produção e essa retirada aqui de material puxar aqui mais uma esteira pra cá dessa forma e aqui mais uma de placas e aí eu vou fazer mais produção de placa aqui e aqui um sorter pra cada um tirando o material daqui só que tem um detalhe né se eu não automatizar a entrada desse baú aqui vai estourar de produzir então eu vou deixar só um slot só tá encheu esse slot aqui pode parar né e aqui a mesma coisa encheu esse slot aqui dessa forma pronto pode parar aí beleza então eu preciso colocar mais uma entrada aqui de placas né dessa forma e aí vai entrar as placas muito mais rápido aqui certinho produção de motores ó tá vendo sobrando motor sobrando motor e aqui a produção tá praticamente ok né tá porque às vezes tá faltando uma plaquinha ali mas tá incessante a produção isso que importa olha lá de vez em quando ela dá uma paradinha mas é por causa da diferença do tempo do sorter aqui ó de puxar mas já já a gente vai resolver isso o mais importante é que agora eu posso simplesmente chegar aqui e pegar a produção que eu preciso eu acho que pro primeiro episódio já está de bom tamanho né já fizemos aí o básico eu deixei pegando pedra lá mas eu não puxei né deixa eu ir voando até lá aproveita que agora eu tenho voo eu preciso de mais pesquisas aqui pode parar meu filho de voar desce poxa vai gastar toda a energia aí é eu preciso de mais placas de circuito que a gente vai automatizar isso no próximo episódio vou fazer aqui 8 16 e pra próxima pesquisa já é já azul né já é azul já mas tá bom por esse episódio tá de bom tamanho eu apresentei os mods pra vocês não quero me alongar muito né nos episódios pra não não virar loucura de episódio de uma hora né mas tá de bom tamanho agora o importante é que já tá disponível aqui esteiras e sortas finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí 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 e aí